Oi meus amores, olha quem chegou aqui, quem tá de volta ao canal Andres Amorim, sou eu mesma, Andres Amorim, e hoje eu vou trazer pra você nesse vídeo duas super novidades e você não vai querer perder, né? Então já aproveita, se inscreve no canal, já dá um like nesse vídeo que você vai ficar por dentro do que vai rolar hoje e em vários programas eu vou revelar tudo pra você. E eu já adianto pra você que uma novidade é profissional e a outra é uma novidade pessoal e vocês não têm noção do tamanho da alegria que eu tô explodindo de alegria, de felicidade por contar essas duas coisas pra vocês. Bom, a primeira, quem já é velho de guerra aqui do canal sabe que eu fui apresentadora de um programa de televisão aqui na cidade onde eu moro, em Teresópolis, e eu apresentei esse programa por seis anos, era um programa que levava meu nome, chamava Andres Amorim e você, e apesar de eu ser nutricionista, eu me encontrei na televisão, sabe? O mesmo prazer que eu tenho de atender um paciente lá no consultório, foi o mesmo prazer que eu tinha ao gravar os vídeos pra TV e era uma delícia aquilo, eu me realizei profissionalmente. E eu fiquei seis anos na TV, foi uma experiência incrível, só que depois de bastante tempo na TV, com meu filho pequenininho, eu achei que era o momento de dar uma pausa. Não foi um adeus, mas foi uma pausa e eu senti muita falta nesse tempo todo. E a primeira grande novidade que eu quero contar pra vocês é essa, que eu estou voltando pra TV, e isso é algo que me traz realmente muita alegria, muita satisfação, eu gosto demais e principalmente do retorno que eu tenho de vocês, porque a televisão tem um alcance, né, e a internet também, que eu não consigo alcançar todo mundo no consultório, é todo mundo que tem esse acesso a vir até mim, então a televisão traz essa realização, o que é muito grande, estou muito feliz e é uma honra, um prazer compartilhar em primeira mão aqui com vocês. E junto com essa novidade profissional, vem também o canal no YouTube, que eu me encontrei aqui também, tem um retorno muito legal e aqui eu consegui fazer grandes amigos e muitas pessoas de outros estados, até de outros países, começaram a acessar o meu trabalho e com a pandemia foi liberado fazer consultas online, né, pra pessoas que eu não podia fazer antes, porque não era permitido pelo conselho de nutrição, e através dessa ferramenta incrível, que é o YouTube, eu pude atender, assim, pacientes de todos os estados do Brasil e de vários, vários, vários países. E é maravilhoso também ter essa comunicação com vocês e esse é o canal Andres Amorim, que está de volta. E eu sempre falo pras pessoas o seguinte, eu não sou apenas nutricionista, a nutrição é apenas uma faceta da minha vida, mas eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou esposa, eu sou amiga, então tem muita coisa pra gente conversar. O que esperar desse canal? Você vai esperar a vida real, você vai esperar eu gravando aqui, você nem tem noção que meu tripé não estava aqui, e atrás dessa câmera tem uma lata de lixo que está segurando a câmera, e eu quero mostrar um pouquinho da minha vida real, como que é a educação do meu filho, o que ele leva na lancheira da escola, os perrengues que a gente vive no dia a dia, questões de relacionamento também, e principalmente questões de maternidade, porque quando eu tive meu filho, o Théo, eu ficava vendo blogs e ficava vendo um monte de coisa pela internet, pegando lista de enxoval, e na prática, na realidade, muitas coisas do que eu via na internet, eu não usei, não se aplicavam, porque eu vejo que tem uma vida muito fantasiosa da internet. Não espere isso aqui, aqui você vai ter vida real. Tem dias que eu vou estar assim, muito bela, maquiada, e tem dias que vocês vão ver vídeos, que eu vou gravar do meu celular mesmo, vou fazer vídeos na cama, acordando, e vocês vão acompanhar a minha rotina, que é o que funciona, às vezes não funciona também, e eu quero ajudar vocês com a minha experiência na nutrição, na maternidade, em trabalho, em todas essas áreas da minha vida, eu quero contribuir um pouquinho para que a sua vida seja mais leve através dessas experiências pessoais. Combinado? Então, se inscreva no canal, o canal Andresa Morim, que é feito para você. Eu já aproveito e peço para você colocar aqui nos comentários quais são os temas, as dificuldades que vocês têm, as curiosidades, o que você quer ver por aqui, nesse meio, que vai ser muito legal para nós estarmos juntinhos, e nos comunicando assim com dois vídeos toda semana, toda segunda, e quarta, sempre vídeo novo para você, aqui no canal Andresa Morim, ok? Essa é a primeira novidade, que eram duas, na verdade, né? TV e canal no YouTube, essa novidade profissional. E agora, que roubam os tambores, roubam os tambores, roubam os tambores, roubam os tambores, coitado do roubão, né? Que agora vem a super novidade, eu estou assim, explodindo para contar isso para vocês, literalmente explodindo, porque eu estou grávida, gente, é meu segundo filho, eu estou grávida. Sim, a Nutri está grávida, a Andresa está grávida. Vocês acreditam nisso? Às vezes, eu acho que nem eu acredito. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu, não preciso contar, que vocês já imaginam, né? Como é que foi? Mas, deixa eu falar, foi planejado? Não foi? Como é que essa história, Nutri? Conta para a gente. Bom, se você me segue lá no Instagram, se você não me segue, vá lá e segue lá também, que é eu, Andresa Morim, beleza? Quem me segue no Instagram e acompanha a minha rotina nos meus stories, eu estava recentemente, alguns meses atrás, fazendo uma série de exames. E aí, eu estava no hospital, fazendo um exame, e eu postei um story lá e falei assim, eu fiz uma enquete, por que vocês acham que eu estou fazendo um monte de exames? E um monte de gente, recebi um monte de direct, todo mundo falou, você está grávida, você está grávida, você está grávida. Gente, na verdade, a gente faz um plano, né? E Deus tem outros planos para nós, e eu tenho certeza que foi isso, que plano de Deus. Porque eu iria colocar silicone. Sim, eu estava fazendo esse monte de exames, essa série de exames, que eram exames pré-operatórios para colocar prótese de silicone. Até o meu filho mais velho, que agora eu posso falar assim, ele mamou quase três anos, foi um bezerro, e eu tive muito prazer em amamentá-lo. E aí, quando a gente amamenta por muito tempo, né? E ficou aquele peitinho, murchambinha, caidinho, murchinho. E aí, chegou um momento que eu falei, o negócio está diferente aqui, tem uma decadência aqui. E aí, chegou um momento que eu fiquei assim, Ah, vou colocar prótese, vou num cirurgião, vou ver o que a gente pode fazer para melhorar essa estética, né? Só que eu sempre sonhei em ter um segundo filho. Só que aí o tempo foi passando, eu já estou com 39 anos, e aí eu fui amadurecendo essa ideia, e aí eu achei que eu não poderia mais ter filho, que seria algo arriscado. Aqueles medos que nós vamos criando, né? E comigo foi assim. E conversando com meu marido, que não tem filho, né? O Theo é um filho de amor dele, mas não é biológico. Ele falava, Andresa, eu sempre sonhei muito em ser pai, mas eu me realizei como pai com o Theo. Isso é muito genuíno, ele chega do trabalho, arranca o sapato, ele não dá nem atenção para mim. Ele fica com o Theo, rola no chão, brinca, fica caçando amogos pela casa, e é gostoso de ver essa relação deles. Mas assim, eu não podia ser egoísta de falar, não, não vamos ter filhos. Então foi uma decisão em conjunto, e por muito tempo ele falou, não, para mim está tudo bem não ter. E eu achava que estava tudo bem mesmo. Até que nós nos casamos, e um dos lugares que nós passamos a lua de mel, que foi Camboriú, nós estávamos numa praia, tomando sol, aquela coisa gostosa, e aí passou uma menininha na nossa frente, eu nunca vou esquecer essa cena, ela estava com aquela calcinha de bunda rica, sabe? Cheio de babadinho, com a fraldinha por dentro, boinha nos braços, filtro solar, chapéuzinho. E o Adriano olhou para aquela menina e ficou todo emocionado, os olhos dele ficaram vermelhos, ele olhou para mim, eu estava do lado dele assim, na cadeira de praia, ele olhou e falou assim, é namorada, ele me chama de namorada, a gente podia ter uma dessa, né? Aí eu olhei e falei, ué, tipo, que de acha isso? A gente não combinou, a gente não conversou, que não teríamos filhos? Aí eu entendi que realmente no fundo ele tinha esse desejo. Mas, muito tempo de conversa, batemos o martelo e decidimos não ter. E quando decidimos isso, eu falei, então vou tomar uma outra decisão, que é colocar os meus peitinhos, vou colocar prótese. E ele super me apoiou e tudo, e aí eu procurei um bom cirurgião, fui na consulta, saí de lá com o relatório de exames que eu tinha que fazer, qual era o tamanho, o volume, tipo, onde colocar, como colocar, fui me programando pra tudo isso, e tava tudo certo. Terminei de fazer todos os exames de sangue, mamografia, ultrassom, faz um monte de coisas, e aí, no último dia, já peguei o último resultado do exame, e no dia seguinte eu já ia marcar a cirurgia, já ia falar com a secretária do meu cirurgião. Eu fui fazer as minhas unhas, tomei um cafezinho no salão, e aquele café não caiu bem, sabe? Comecei a me sentir muito mal, fui um enjoo, saí dali, eu não vi a hora da moça acabar de fazer minha unha, pra eu sair dali, e aquilo me trouxe uma memória. A última vez que eu me senti assim, veio o Theo, né? Veio o Theodoro, e eu falei, eu não sei, tô sentindo alguma coisa estranha. Saí, fui direto na farmácia, comprei um teste, cheguei em casa, fiz o teste, deu positivo. E quando eu vi aquele teste positivo, me deu um nó na cabeça. Por quê? Porque não estava planejado. Os planos eram outros, então assim, num primeiro momento, me deu um nó na cabeça, eu sentei na cama com o teste, fiquei confusa. Aí eu falei, vou na farmácia de novo. Saí, fui na farmácia de novo, voltei com outro teste, fiz o segundo teste positivo. E quando eu fiz esse segundo teste, aí eu já tava sorrindo pra caramba, tipo, nossa, aceitei, eu me encontrei com o meu sonho. Aquele sonho que eu tinha medo de encarar, com medo de acontecer alguma coisa, aí eu falei, não quero mais. E na verdade, eu sempre quis. Saí de novo, fui na loja americanas, comprei um sapatinho, coisa mais linda, fiz um jantar especial, e aí quando a Adriana chegou, eu revelei pra ele o que estava acontecendo nas nossas vidas, e foi um momento lindo, eu vou colocar esse vídeo pra você ver uns trechinhos. Cadê vocês? O que vocês estão aprontando? Então, vocês vão me deixar sozinha? Sim. Oxi! Oxi! Cadê vocês? Vamos lá, vamos lá, então. Tô sozinha! Ih, caiu, Téo. O que é isso, Téo? É uma cerca? É uma cerca, é uma cerca. É. Ih, tem uma... Um presente pra você, namoradinho. 投 archógrafo. Ah, de um skeleton! Ah, de um levo! Ah, de um levo! Ah, de um levo! Ah, de um levo! Termômetro, meu namorado? Termômetro! O teu vai ser papai? Vai! Namorado, esse é um termômetro? Agora que eu entendi isso aqui, ó. É uma gravidez. Grávida, agora que eu vi. Caraca, namorada. Calma! Théo, fala pro tio Adriano, fala assim, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia? Eu estou muito feliz, é muito gostoso compartilhar isso com vocês. Eu estou já finalizando, já quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter terminado o primeiro trimestre, já estarei no segundo trimestre. Passei muito mal nesse primeiro trimestre, mas esse é um assunto pra um outro vídeo, que depois eu quero conversar com vocês sobre essas diferenças, né? De cada trimestre da gestação. E eu já percebo que uma gestação nunca é igual a outra. Tudo que eu não tive na gestação do Théo, estou tendo nessa gestação agora. Se arrisca um palpite, que até esse vídeo ir ao ar, eu não tenho certeza ainda se é menino ou menina. O que você acha que é? Menino ou menina? Passei mal pra caramba! Não vomitei nenhuma vez, mas ó, o Hugo vem aqui várias vezes. Fora outros sintomas que depois eu vou ter um prazer em contar pra vocês tudo que tá acontecendo. Gente, obrigada pelo carinho. Quem ficou lá falando no meu direct no Instagram? Você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida? Agora eu vou falar pra vocês, tá? Eu já estava grávida. Vocês sabiam e eu não sabia ainda. Então é isso, vocês me conhecem muito bem. Se você não segue lá no Instagram ainda, vai seguir que você vai ver toda a minha rotina. Aqui eu vou contar um pouco da minha rotina também, mas acabo contando um pouquinho mais assim dos bastidores lá nos stories no Instagram, tá bom? Espero que vocês tenham curtido muito esse primeiro vídeo, porque tem um... vindo, tá vindo muita coisa legal aí pra vocês, muita coisa mesmo, tá? Mamães, ó, não sabe o que colocar na lancheira dos filhos? Aguarde que a gente vai ter uma playlist só de vídeos para lancheira dos seus filhotes e várias outras coisas. Não se inscreveu ainda? Se inscreva no canal, vai lá e toca no sininho, porque quando tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber e você não vai perder nada. Não deixe de dar o like no vídeo também, tá bom? Compartilha com seus amigos. Um beijo pra você. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí